Um rio doce Nas barrancas do teu beijo O meu desejo num galope à beira-mar Dois frutos lindos balançando a natureza E um pé de vento carregando o meu sonhar Lua, luar de avó Sol de verão, sol de verão Queimando o coração Sol de verão, queimando o coração Lua, luar de avó Sol de verão, sol de verão Queimando o coração Sol de verão, queimando o coração É primavera na copa dos arvoreiros Não tenha medo, quero ver você brincar Na fotossíntese, nos olhos da bailarina Clareia assim na malina do beija-flor Lua, luar de avó Sol de verão, sol de verão Queimando o coração Sol de verão, queimando o coração Sol de verão, sol de verão Queimando o coração Sol de verão, queimando o coração Lua, luar de avó Sol de verão, sol de verão Sol de verão, queimando o coração Sol de verão, queimando o coração Lua, luar de avó Sol de verão, sol de verão Queimando o coração Sol de verão, 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 queimando o coração